Realmente é muito interessante poder escolher cada ingrediente único que vai para o potinho do meu cachorro. Tanto porque eu escolho cada ingrediente, sei a procedência e escolho os mais bonitos. Porque eu sei que o meu cachorro, por exemplo, não gosta de carne de frango e tem alergia a carne de peixe. E dentre as carnes de vaca eu não compro filé mignon porque eu não posso gastar esse dinheiro. A alimentação natural realmente parece melhor do que ração. Mas mesmo as pessoas que pensam assim vêm me perguntar Bruno, eu preciso cozinhar todos os dias para o meu cachorro? De jeito nenhum, jamais. A alimentação natural tem o conservante mais saudável de todos. Como assim Bruno? Conservante? Achei que a alimentação natural era livre de aditivos químicos e super saudável para o meu cachorro? E você pensou certo demais. Mas o conservante que eu estou falando é o seu congelador. Na alimentação natural utilizamos o congelador para facilitar a nossa vida. Você pode armazenar a N do seu peludo até 45 dias no congelador. Ou seja, você de uma vez consegue fazer a comida do seu cachorro para 45 dias e não se preocupar mais com isso? Então foram essas as perguntas mais frequentes que eu recebo. Se você ainda tem dúvida relacionada à alimentação natural, pergunta para mim nos comentários. Ou faz a sua pergunta diretamente para mim nas páginas da Canis Vitai. Estou no Instagram, no Facebook e também no Youtube. E você quer ir além e começar a fazer alimentação natural para o seu cachorro? É só me pedir que eu te envio o meu livro gratuito.